O carboidrato está presente na nossa dieta. Muito provavelmente você deva ter comido pizza, batata e macarrão no fim de semana. Muito provavelmente hoje você deva ter comido pão no café da manhã. Até 65% da dieta de muitas pessoas é carboidrato. A questão não é deixar de comer carboidrato. Como dizia Paracelso, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Agora, qual é o problema do consumo demasiado de carboidrato? O pão que você comeu vai virar açúcar. O macarrão que você comeu vai virar açúcar. A batata que você comeu vai virar açúcar. Tudo isso vai virar açúcar. Eu sei, não é fácil. A maioria de nós crescemos comendo pão todos os dias. Macarronada com maionese quase todo fim de semana. Mas veja o que acontece se fizermos um esforço e conseguimos diminuir a ingestão de carboidratos. No momento que você reduz o carboidrato, faz uma diferença enorme. Por quê? Porque quando você ingere o carboidrato... Já vai deixando o seu like e comentário. E prepare-se para mais uma aula com muito conhecimento com o Dr. Lair Ribeiro. É tudo que tem a ver com quantidade, querido. Você acha que convir? Se você comer um bolo de aniversário, tem muito mais carboidrato do que você comer uma coxa de frango. Nem se compara. Quer dizer, não é que você não vai poder comer carboidrato. Você vai baixar o seu consumo de carboidrato. Hoje você consome. Se você não presta atenção em nada, 60%, 65% da sua dieta é carboidrato. Mas você pode viver com 10%, 15%, 20% de carboidrato. No momento que você reduz o carboidrato, faz uma diferença enorme. Por quê? Porque quando você ingere o carboidrato, você estimula a produção da insulina. A insulina não é um hormônio bonzinho. Ele é lipogênico, ele te engorda, ele te envelhece, você morre prematuramente. Ele causa problemas sérios, você pode ter que amputar parte do seu dedo, da sua perna. Então, ninguém pode ficar cego. Não é pela glicemia, é pela insulina. Porque achava-se antigamente que se você regulasse o açúcar no sangue, estava resolvido o problema. Quando você regula o açúcar no sangue, empurrando o açúcar para dentro da célula, você só mudou o lixo de lugar. Não, eu tomo um remédio que estimula a insulina e então o açúcar vai melhorar no sangue. O açúcar melhora no sangue, mas piora na célula. Então, tem cinco estudos grandes na literatura, chamado meta-análise. O mais importante dele chama a CORD, A-C-C-O-R-D. Pode entrar no PubMed, digitar lá entre aspas, A-C-C-O-R-D. Você vai ver que a CORD Study mostra que no diabetes, quem tem a glicemia, quem tem a glicose mais controlada, é aquele que morre mais. Porque na hora que você controlou a glicose, você empurrou o açúcar para dentro da célula. Você imagina se você pega a sujeira da sua casa e joga para debaixo do tapete. Você vai dizer para mim que a sua casa está limpa? Não, o cheiro vem debaixo do tapete. Sua casa está suja. Se eu pego o açúcar que está no seu sangue e empurro ele para dentro da célula, eu não resolvi absolutamente nada. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que diminuir a ingestão de açúcar, a diminuir a ingestão de carboidrato. Todo carboidrato, o sonho dele é virar açúcar. Açúcar é a forma simples do carboidrato. O carboidrato entra, é quebrado e vira açúcar. Entrou o carboidrato, quebrou, vira açúcar. Entrou o carboidrato, o pão que você comeu vai virar açúcar. O macarrão que você comeu vai virar açúcar. A batata que você comeu vai virar açúcar. Tudo isso vai virar açúcar. Então, se você já tem uma predisposição ao diabetes e começa a ingerir carboidrato e começa a aumentar a produção de insulina, a insulina começa a te engordar. Ela é lipogênica. Ela faz você engordar. Ela estimula o enzima que faz engordar. Não quero entrar em detalhes aqui, bioquímicos, mas é isso que acontece. Ela é lipogênica. Ela estimula o seu tecido adiposo a concentrar triglicérides.